Salve, salve, tropa! Tô aqui de volta trazendo informações e dicas aí pra vocês, tá bom? Nesse vídeo aqui vou tá trazendo aí algumas dicas e combinações pra tá usando aí com o novo personagem, Kami, tá bom? O DJ aí que é considerado... Tá sendo considerado o melhor personagem do Free Fire e vou tá trazendo aí pra vocês algumas combinações insana, tá bom? E espero que vocês gostem, né? E se você for usar essas combinações, deixa nos comentários aí o que achou depois, tá bom? Essas combinações, rapaziada, vai lembrar que é minha combinação Vocês podem tá usando qualquer outra, tá certo? Então vamos aí conferir essas combinações, tropa! Bom, tropinha! O personagem Kami, né? Ele conta aí com habilidade ativa, tá certo? E somente as habilidades aí passivas poderão ser usadas em conjunto aí com esse novo personagem, tá certo? E esse personagem aí, Kami, né? Ele tem três habilidades e vou tá falando pra vocês quais são A primeira dela, rapaziada, é que o EP máximo, né? Vai até 250, aquela barrinha amarela, né? Na qual você consome o gogumelo, ele vai aumentar, né? Então o padrão é 200 e agora vai até 250 A segunda habilidade é a habilidade aí Jiu-Jitsu, tá certo? Na qual aumenta aí a conversão de EP em vida para si mesmo e para os seus aliados Então é uma habilidade muito insana desse personagem E por último, rapaziada, a terceira habilidade desse personagem é o quê? A cada 20 segundos aí, ele vai recuperar 20 de EP, tá certo? Até o limite de 150 de EP Então esse personagem, rapaziada, é muito apelão, tá bom? E agora eu vou tá falando pra vocês algumas combinações pra tá usando com esse novo personagem aí, Kami, tá bom? Então a primeira combinação dele, né, rapaziada, eu vou tá falando pra vocês agora E o primeiro personagem aí, rapaziada, que você pode tá usando aí É usar o personagem Wolfram, tá bom? No seu personagem aí, Kami Pois o Wolfram aí, rapaziada, ele tem a habilidade aí de reduzir o dano, né? De tiro na cabeça E ao mesmo tempo em que o dano aos braços e pernas do inimigo vai aumentar Então, muito interessante a habilidade desse personagem pra tá usando aí juntamente com o personagem Kami Tá certo? Uma habilidade passiva aí desse personagem Que é muito apelão também, né, rapaziada? E a segunda personagem que você pode tá usando aí, rapaziada Eu vou tá falando pra vocês agora É eu tá usando aí, né, o personagem que você já conhece Que é o personagem aí, Luqueta, tá bom? Na qual a habilidade desse personagem, rapaziada, é no abate A cada abate aí, seu HP aumenta, tá certo? Ou seja, se o seu personagem aí estiver no nível 6 A cada abate vai aumentar aí o HP em 18 Porém o limite aí de HP, rapaziada, é até 235, tá certo? E você só precisa matar dois inimigos aí Para conseguir aumentar esse limite de HP Então, uma habilidade muito interessante aí Pra tá utilizando aí com o personagem Kami, tá certo? Juntamente com o Wolfer, tá bom? Pois aí, tendo Luqueta, né, rapaziada Na sua combinação aí Vai tá aumentando a vida de HP em 235 Então, o personagem Luqueta aí É muito interessante você tá usando aí Juntamente com o Kami e o Wolfer, tá certo? Então, vamos aí para o terceiro personagem Pra você tá usando aí No Kami, tá certo, tropinha? E o terceiro personagem, rapaziada É usar o Hayato, né Pois ele tem a habilidade aí De aumentar a penetração do dano Da amadura no inimigo, né É mais forte, tá certo? Ou seja, o personagem aí Ele consegue dar maiores danos, né Quando ele tem menos vida, tá certo? Quanto menos vida ele tiver, né O personagem Hayato Mais dano ele arrancará aí dos inimigos Então, é muito interessante você ter o personagem também Hayato na sua combinação Porque ele vai ajudar demais, rapaziada Você tá abatendo aí o seu inimigo mais rápido, tá bom? Então, o personagem aí O Wolfer, Luqueta e Hayato Juntamente com o Kami, né Que é a habilidade ativa É muito interessante pra você tá usando, tá certo, rapaziada? E pro último, né Eu usaria aí também a Kelly, tá bom? Pra ter uma movimentação maior, né Durante o mapa Durante as trocações Então, ter a Kelly aí também na sua combinação É essencial, tá certo, tropa? Então, essas foram as combinações, tropa Espero que vocês tenham gostado, né Deixa nos comentários aí o que você achou Se vocês testaram essas combinações aí Juntamente com o novo personagem Kami, tá bom? E logo mais, rapaz Eu vou estar trazendo outros vídeos aí De combinações e dicas pra vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Deixa o like Quem é novo vai se inscrevendo E é isso aí, rapaz Espero que vocês tenham gostado mesmo Dessas combinações E utiliza aí E deixa nos comentários depois Pra mim ver se vocês gostaram ou não Né, tropa? Então, rapaziada Esse era o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né Deixa o like Não se esqueça Deixa o like Porque vai ajudar demais, rapaziada Então E se inscreve também, viu Então tamo junto É nóis E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend